E aí os homens da Foz da Terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarZW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 3. Mas antes de começar, você que estava vagando por aí, aproveita esse momento para se inscrever e se juntar a nossa rota zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Resident Evil e até os que não gostam. Vai que eles começam a gostar a partir desse vídeo. Deixe seu comentário e não esqueça de dar seu like, que isso ajuda muito a me enganchar o meu canal, beleza? Sem mais enrolação, vamos continuar a nossa gameplay. Eu espero que não saia nenhum somzinho do meu controle nessa gameplay. Eu não sei se nas outras saíram, mas eu espero que nessa não saia, tá? Vamos testar aqui, ó. Vou ficar em silêncio um pouquinho para ver se vai sair. É, tá saindo um pouquinho, velho. Eu vou tentar... Vou tentar... Colocar uns filtros aqui para parar de sair esse som. Que, sinceramente, eu acho muito ruim de ficar saindo, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos descer essas escadas. Descendo. Vamos vir por aqui. Entrar nesse local. Sair correndo por aqui. Abrir esta porta. Vamos tentar dar um olho naquele zumbi novamente, cara. Ah, não. Não é aqui, não. É depois daqui. É aqui. Vamos tentar dar um olho naquele zumbi, né, cara? Eu tô com receio de não conseguir ele acabar me mordendo. Mas vamos tentar, né, velho. Aqui tem mais espaço para passar. Vamos ver se a gente consegue dar um olho nele por aqui mesmo. Ah. Não, tô achando que não vou conseguir dar um olho nele, velho. Vou tentar puxar para cá. Aqui tem mais espaço. Vem, zumbizão. Vem. Não. Nem a pau. Nossa, cara. Eu vou... Vou dar um tiro nele. Só porque ele conseguiu me pegar, velho. Para ele aprender que não é... Que a vida não é fácil, não, velho. Nossa, que ódio, cara. Aquele armário me prendeu também, velho. Pixel desgraçado. Esse jogo. Pixel mal feito do caralho. Cara, sinceramente, todo jogo tem um pixelzinho muito mal feito, tá ligado? Um pixel que não deveria estar lá. Infelizmente, esses jogos antigos têm muito disso. Esqueci de colocar... Tô falando, cara. Quando não é uma coisa que eu esqueço de fazer, é outra. A touca é um lance primordial que eu deveria colocar. Sério. As luzes também. A luz da máscara. São as coisas primordiais, cara. Por quê? Porque faz parte do meu estilo, tá ligado? Do Star ZW. Antigamente eu gravava sem, tá ligado? Mas hoje em dia eu tenho que gravar com. Porque faz parte do estilo. Além do mais, eu gosto de tocar também, né? Vamos subir aqui. E vamos entrar naquele local ali e ver o que que tem. Entra aí, filho. Isso. Ai, eu não sou onde eu tô. Pô, parece que tem muitos zumbis aqui, velho. Fazer o seguinte. Ah, beleza ali, ó. Beleza. Nossa, cara. Meu boneco simplesmente parou. Simplesmente parou. Vamos voltar ali. E tentar matar alguns zumbis, velho. Beleza. 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 Agora, não tá atirando. Ficou parado. Ficou parado. Ridículo. Não sei o que tá acontecendo, cara, mas... Meu boneco simplesmente ficou parado pra levar a mordida. Foda. Beleza. Beleza. Um morreu. O outro também. Vamos colocar mais munição aqui. Ó, agora. Agora o boneco tem que parar de novo. Ó, agora foi. Eu não sei se é o jogo. Se é o meu controle. Meu controle não é. Porque em outros jogos não acontece isso. Tá. Um sangrou ali. E o outro também sangrou. Como eu vi. Sem que ficou mais escuro. Beleza. Aqui tem munição. Eu lembro. Peguei munição de pistola. Vamos dar uma olhada aqui. Tem vários troféus. E um deles diz... Vencedor do torneio de tiro. Priest Redfield. Aí já tá conhecendo o Priest, né, ourinho? Nessas estantes não tem nada de útil. Parece uma réplica de uma pistola. O dono provavelmente é um membro do NRA. Eu não sei que operas... Que... Que empresa é essa NRA. Gostaria de saber, mas não sei, infelizmente. Tá. Aqui não tem nada. Não dá pra investigar isso aqui. Stars. Isso aqui é um disco melhor. Um diário. Diário de Chris. Quem quiser ler, fica à vontade. Eu já li. Mesa está desorganizada. Fora de ordem. Provavelmente... Reflita a personalidade do dono. Fala a mesma coisa que a Claire. Uma foto de um homem jovem. Pode ser que seja seu noivo. Vários arquivos de casos passados. Aqui não há nada útil. Caixas de papel sem abrir. Parece mesa de um novato. Pode ser só mesa ali. Vários dispositivos. Aqui deve ser onde recebem as informações. O louco. O louco. O louco. O louco. Nada suspeito fora do normal. Ei, espere! Deixou alguma coisa cair. Hummm... Munição de escor... Eita, gostei! Que parou do choco aí? Hummm... Chave do rubi! Suave. Tranquilo. Suave. Tranquilo. Leon! Ai, que susto! Meu Deus! Clare! Você conseguiu! Sim... Você viu uma garota aqui? Sim, você apenas esqueceu. Quem é ela? Eu não sei. Mas é muito perigoso para ela ficar aqui. Leon! Você viu uma garota aqui? Eu vou procurar por ela. Você vai encontrar um caminho aqui. Claro! Mas antes de eu esquecer, aqui é uma rádio. Assim, nós podemos manter em contato se algo surgir. Você vai encontrar um caminho aqui. Você vai encontrar um caminho aqui. Eu vou encontrar um caminho aqui. Lembre ainda, eu não preciso usar aquele local, tá? Que raiva! Merda! Vamos subir, vai! Aqui eu sei que vai quebrar o negócio, né? Eu acho que vai quebrar, não sei. Pum! Suave. Tô de boa. Não tomei susto. Azul, amarelo. Amarelo, azul. Amarelo, azul. Azul, amarelo. Azul, amarelo. Amarelo, azul. Amarelo, azul. Vem cá. Você. Vamos mover para a direita. Vamos mover para a direita. Azul, amarelo. Amarelo, azul. Beleza. Chega. Mais uma peça de xadrez? Mais uma peça de xadrez. Mais uma peça de xadrez. É. Mas ela tem uma peça de xadrez. E ver o que que tem lá em cima, nessa gameplay aqui. Tô muito ansioso pra postar esses vídeos, cara, do Leon, sério. Eu já terminei da clera, né? Aí, tipo, tô muito ansioso pra postar esses vídeos. Ó, não tem nada aqui. E aqui desse lado? Tá, não tem nada também. Vamos dar uma olhada lá. Naquele local. E ver o que tem. De novo aqui. Tô ficando com fome, véi. Beleza. Eu realmente teria que ter alavanca aqui e eu não tenho ela. Então, vamos meter o pé daqui. Bora meter o pé. Simplesmente pela vontade de viver. Não tem nada a ver, mas... Falei com isso aí. Cara, eu realmente não vou precisar mais passar por aquele local lá. Tá ligado? Tipo... Realmente, não preciso mais vir por lá. Então, eu vou tentar evitar aquela parte, custe o pregustar. Beleza. Eu só queria ver o que que tinha aqui. Mas não tem nada. Queria ver se tinha algum bicho novo. Sei lá. Mas não tem. Vamos voltar. Porque lá eu já vou poder usar a chave do Ruby, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Eu tô tenso por causa do Mr. X. Não gosto dos lugares silenciosos assim, velho. A Sherry, ela passou por baixo da... Da... Como é que fala, cara? Por baixo da... Da porta. Por baixo aqui, ó. É... Essa... Esse é o local. Dá pra ver que tá quebrado ali embaixo também. E ela passou por ali. Eu acho isso interessante pra caralho, velho. Ai! Caralho, o que é isso, cara? Por quê? Mano! Encheu de zumbi, velho. Tá, beleza. Vamos tentar matar... Vamos matar... Essa praguinha aqui no chão. Ah, nem a pau, cara. Ah, mano. Dá uma raiva quando eles fazem isso. Sério, dá um ódio. Não é pouco, cara. Dá muito ódio. Eu, pelo menos, sinto muito ódio quando eles fazem isso. Caralho, cara. Essa porra não é inteligente, não, velho. Vai se fudir. Mas ele não deveria ser inteligente. Mas é de uma forma que não dá raiva. Porra. Não sei o que eu vou fazer com esses fusíveis agora. Então, vamos colocar eles aqui. Pra procrastinar. E eu vou abrir a porta de rubi. Cara, eu não sei nem se o significado procrastinar tá certo nessa... Nessa linguagem que eu coloquei ela, cara. Ai, tá bom, tá bom. Eu tenho que vir e... Usei a chave de rubi. Pronto. Tá churinho de zumbi aqui, né? Não? Tô louco. Fechadores está ruim. Não posso abrir. Uhum. Ai, que delícia. 17 de munição. Uhum. Que isso? Ah, filme. Beleza. Eu espero que seja pornô. Opa, quer dizer. Eu espero que não seja pornô. Eu não sou de fazer essas coisas. Eu tô jamais. Não, não, não. Não faço não, tá? Sou de Deus. Eu sou de Deus. Não faço essas coisas. Nem penso nessas coisas. Eu tenho raiva de quem pensa nessas coisas. Porque, sinceramente... É raiva. Eu não vou nem falar, cara. Porque só de pensar nesse tipo de pessoa Eu já fico com raiva, tá ligado? Licença, tá? Licença. Cadê? Vamos dar um visual aqui nesse... Filme B. Uhum. É a mesma coisa de antes. Ben Bertolucci. Ah, é Bertolucci. Deixa eu uma confusão de falar o nome desse cara. Já vamos entrar lá naquele local? Acho que dá tempo, né? E finalmente veio o maluco no pedaço, velho. Ai, abre. Que isso. Ai, meu Deus. Beleza. Seu cu. Longe de mim. Ai, sou eu. Que susto. Vem. 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 Filho da puta. Tem um item aqui. Isso. Hum, chave pequena. Uma decisão de pistola. Aceito. Beleza. Ai, caralho. Caralho, esse zumbi é grande, velho. Toma. Pra ficar esperto. Que isso aqui? Hum, chave do coração. Aceito. Beleza. O maluco no pedaço não tá aqui, velho. Abraçado. Será que ele só aparece com a Gil? Tá. Vamos ver a carta para a Leon. Memo a Leon. Quer dizer, vocês podem ir, né? Eu já li isso aqui. Beleza. Tranquilo. Vamos tentar abrir essa... Essa porta aqui. Vamos ver se abre aqui, né? Não sei. Tá. Não dá pra abrir essa fechadura, então. Pera aí. Vamos tentar... Aham. Tá. É o mesmo diálogo, então? Beleza. Então não dá pra abrir esse local. Só com a Claire que dá pra abrir. Já vamos comprovar essa chave de coração, né? Tem forma de rubi... De coração que eu falei. Isso. Não. Vamos... Né? Colocar as coisas aqui no string. Beleza. É, velho. Eu tenho que economizar mais munição de escopeta, né, mano? E usar mais a de pistola. Mas é que às vezes os zumbis estão muito perto, velho. Aí eu acabo me desesperando e usando a de pistola. Beleza. Vamos dar uma saivada aqui. Pra já finalizar... Esse conteúdo. Beleza. Vamos guardar a chavezinha ali. Vai, salva. Sim, salvar. Homem de memória 2. E... Aqui. Em cima da fábrica. Eu salvei ali, como vocês podem ver antes. Deu uma saivada. E agora, Leon B. Número 3. Sala. Escura. Belezura. É com esse Leon B. O que eu vos deixo. Bem, zumbis, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de compartilhar. Deixar seu like. Seu comentário. E de se inscrever. Vamos seguir contaminando pessoas. Para que nossa horda zumbi cresça cada vez mais. Beleza? Bom, então é isso. Valeu. Falou. E até a nossa próxima. E até a nossa próxima.